E aí meu povo, estou vendo esse jumento aí, lembrei de um caos Teve um jumento que morreu na praça de uma cidadezinha do interior Aí já tinha uns 3 para 4 dias lá e já estava fedendo O pessoal já incomodado com aquilo Aí o padre pegou e falou assim Não, alguém tem que tomar uma providência com relação a isso Aí ligou para o prefeito Aí falou, ô prefeito, tem um burro morto já tem uns 4 dias lá na praça da cidade E nenhuma providência foi tomada ainda Aí o prefeito passou a crinar o padre Para fazer oração com a cara do padre e falou assim Sim, seu padre, mas não é obrigação do senhor cuidar dos mortos? Aí o padre pegou e disse É sim, meu filho, mas é também minha obrigação avisar a família, não é?